Olá, seres vivos, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, que todos vocês estejam bem. E hoje eu estou aqui parado a fazer uma análise, né, pra estar aí pesquisando e conhecendo coisas que o jogo mudou. E eu fui pesquisar no YouTube uma tier list de Bom Dia Rush e a primeira que me apareceu foi essa daqui, do Marcos Stongest. Ah, gente, eu não sei pronúncia de coisa, vocês sabem disso. Mas um beijo aí, Marcos, muito obrigado por ter comentado no último vídeo e fico muito feliz de ver que está surgindo bastante criadores de conteúdos de Bom Dia Rush e muitos que eu conheço também. Então, salve aí pra você, Marcos. E, bom, não sei como está hoje em dia o meta, não sei nada, tomei uma surra no último vídeo, né, então vocês sabem como eu estou triste nesse quesito de saber as coisas. Então, eu estou aqui pra dar uma olhada nesse vídeo dele aqui. Eu não vou ver o vídeo todo, tipo, passar o vídeo aqui, porque se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu vou dar mais uma olhada geral na tier list já montada, tá bom? Pra falar um pouco do que mudou e ver, né, as coisas que estão diferentes, porque tem muito personagem que na minha época era SS, tipo, pô, a Big Mom, tá ligado? Tipo, era a top das top na época. Hoje em dia eu já nem sei se ela está tão boa assim. Então, vamos dar uma olhada no resultado dessa tier list dele. E, bom, essa tier list aqui que está no final do vídeo dele, né, como vocês podem ver aqui, eu quero dar uma olhada mais, principalmente no extremo ali que ele colocou dos mais fortes. Essa tier list tem duas semanas que foi lançada, foi a mais recente que eu vi até agora. Se tiverem outra também pra indicar, deixa aqui no link nos comentários pra eu dar uma olhada, tá bom? Bom, começar por baixo, ruim demais. Barba Branca, tipo assim, sempre foi ruinzinho. O Akaino, tipo, ele era bom, assim, só que meio que ele envelheceu mal, digamos assim. Ah, esse Sabe sempre foi uma merda. Esse, não é o Pedro, é o outro. Esse cachorro aí também sempre foi horroroso. Esse Lau sempre, esse Lau era bom, tá ligado? Mas, tipo, era bom lá, coisa de dois anos atrás, ele ainda era daorinha. A Golden Week era legal, tá ligado? Tipo, era legal. O sério isso, a Nami Onigashima, nunca vi potencial nela. O King, cara, eu gosto muito do King. Gosto bastante do King, eu acho ele com... Acho ele um personagem legal, assim, no geral, mas não sei hoje em dia. Sempre gostei muito dele. Esse Rayleigh eu nem conheço. O Vista sempre foi meio, sei lá, era legal, mas sei lá. O Neptuno também, não sei, eu tenho ele, mas nunca joguei. O Namírdia, temos o... O Kaido Runner. Eu acho... Nossa, na época, gente, o Kaido Runner era top também, junto com a Big Moon. O Mihawk, criança ali, eu também não vi. A Yamato Híbrida, eu também não vi. O Rayleigh, nossa, o Rayleigh é antigo, hein? E ainda tá num... Num patamar legal ali, hein? O Zoro... Esse é o Zoro... Como é o nome do arco? Egghead, né? O Shanks, ele teve um buff, né? Por isso que talvez ele tenha ficado um pouquinho melhor. Ah, eu não vou nem falar nada desse aqui, porque eu não conheço. A Robin... Nossa, é o Robin One, mano? Caramba, do nada a Robin One. Esse do lado também não conheço. Essa do lado eu vi pouquíssimo dela. Revolucionária. O Luffy X, eu odeio o Luffy X. Esse Jinbei também não me ligo muito. Ah, esse Luffy falam que é bom, cara. Esse Luffy e Egghead falam que é bom. Esse Oden... Nossa, esse Oden é triste, cara. Só se melhoraram ele, porque... Pô? Aí, esse Barba Negra é podre. Ele foi melhorado, mas ele ainda é podre. O Kaido é podre também, coitado. Esse Kako eu não vi muito. Vi um pouco, mas não vi muito. O Robin Luce, vi também, apanhei dele. O Zoro, eu continuo achando ele muito ruim. E a Mati Ace, não conheço muito personagem, cara. Só apanhei esse Lau e Kid, falam que ele é muito versátil, que é um personagem muito bom. O King, sem a máscara, que eu não lembro o nome também. Ele era bom quando lançou. O Oden parece ser muito bom. Extremo. Tem o Rogério, o novo. O antigo. O outro Rogério, que eu acho que não é X, né? Ele é BF, se for X, não sei. O Barba Branca. O Luffy Nika. Esse do lado, que eu não sei o que é. Temos a S-Snake. Nossa, horrível. Caramba, o Kuma. Falam que ele é ruim. E o Shanks Red. É uma conta nova no jogo, então vale a pena vocês estarem investindo nesses personagens primeiros aqui de cima. De SS, eu coloco esses personagens também. O Rob Luce não é ruim, então eu coloco ele como SS. Esse é um Xtreme junto, tá? Então ele é um personagem que vale a pena você estar colocando na comp. É um personagem bem legal junto com o Kaku. E eu coloco também o Zoro, né? Um personagem que, na minha visão de jogo e nas gameplays que eu vi, né? A galera tá jogando com ele atualmente no meta, né? Junto aí com o Ace e aí a marca esses todos os personagens aqui do SS, tá? Na média, é aqueles personagens que a galera coloca pra jogar assim, mas não vê toda hora na mesma partida, né? Puxei uma partida, então vou lá, encontrei, por exemplo, um Shanks Marineford. Puxei outra, encontrei mais um Shanks. Então, o meta vai mudando. Então, na média, eu coloco esses personagens. Então, personagens bem legais aí pra vocês estarem jogando, mas não pra você estar levando a sério de subir uma ranqueada, beleza? Bom, de sério isso, eu coloco aqui o Barba Branca, né? Sério isso. Pode até ser um personagem ruim, né? Um personagem que eu não vejo no meta, então eu deixo ele aqui no ruim. Mas, sério isso e aqueles personagens. Sério isso é que tá no meta, então eu acabo deixando esses personagens. Mas tem alguns aqui bem interessantes pra vocês estarem jogando e se divertindo. É aquela coisa. Não levem a sério, né? Se você for jogar ranqueada, querer subir ranqueada, provavelmente esses personagens não vão ajudar muito. Mas, se for aquele jogo rápido, o time tiver uma estratégia, com certeza você vai conseguir subir tranquilamente a ranqueada, tá? De ruim, eu coloco esses personagens. Tem muitos personagens que eu colocaria aqui na tier list, né? Tem bastante aqui que eu poderia. Mas eu coloco atualmente esses personagens que na minha visão de jogo e visão de tier list, eles são personagens que realmente valem o seu investimento. São personagens que vão fazer uma pequena diferença aí no jogo. Bom, gente, lembrando que tier list é opinião. Cada um tem a sua, né? Se você não concorda com a tier list dele, vai fazer a sua. Não vai lá xingar o cara, tá bom? Beleza? Inclusive, se vocês quiserem me mandar tier list de vocês, mandem no meu Instagram. Vou deixar aqui na tela o arroba do meu Instagram. Manda no meu Instagram que eu posso estar fazendo a análise das tier lists que vocês me mandaram lá também, tá bom? Então, se vocês acham que a tier list dele não tá boa ou vocês querem mudar alguma coisa, manda pra mim no meu Instagram que eu vou estar fazendo a análise de outras tier lists também. E eu também vou analisar a tier list do OssopiOPBR. Salve, OssopiOPBR. Pessoal, vai lá se inscrever no canal dele e no Marcos, tá bom? Conto com vocês e irem lá em peso pra agradecer eles aí pelo conteúdo, tá bom? Porque eu tô usando isso agora pra poder dar uma melhorada, né? Já que eu acabei de voltar, então tem muita coisa que eu não sei. Vamos ver a tier list aqui começando da SS. Bom, há uns personagens, tipo, não sei. E tem muitos personagens que eu não conheço, mas se foi melhorado dá pra jogar. Tipo, essa Big Mom ali, pra mim, ela sempre foi muito ruim, cara, muito ruim. Mas ela teve um buff ali, né? Não sei também. Mas eu acho essa Big Mom horrorosa. E se ela não melhorou, eu acho difícil ela ser jogável, cara. Ela era muito ruim. Deixa eu ver aqui. O Oden, tem bastante X, né? É legal ver os X descendo, assim, em Rank, a Yamato também. Se vocês quiserem gameplay de Yamato, comenta aí também que eu vou estar trazendo, tá bom? Não tem muito o que analisar aqui não, viu? Olha, ele já colocou o King melhor do que na outra tier list lá do Marcos. Na SS, olha, o... Deixa eu ver aqui, ó. O Zoro, Yamato e Ace, o cara lá do Arco antes de Skypie, o Zoro, o Sandy e o outro ali, ó. Esse outro ali que eu não sei o nome. É, ele que tava na outra tier list lá, que tava com uma foto da tela. Agora que eu reconheci. Personagens SS. A Yamato híbrida. Esse... Como que é o nome? Barba Branca. Caramba. Nossa, um Frank ali, é difícil ver. Um Frank forte, né? A Uta. Dá pra usar... Ah, eu não tenho a Uta. Dessa Rank aqui eu tenho... Ah, mas essa Robin Onigashima eu acho ela podre. Ah, a Uta. A Uta V1 eu tenho, eu não tenho a V2 no caso. Esse Shanks eu tenho também, não sei se dá pra usar ele hoje. Tem que esperar ele chegar. O Sandy eu tenho, acho que eu vou upar o Sandy. Eu tô vendo que a maioria das tier listas tá colocando ele bem alto. E... Eu tenho esse King também, acho que eu vou upar ele. Bom, na top linha aqui, temos... Ah, e o Roger é ex. Caramba, o Roger é ex. Eu jurava que ele era BF. Jurava que esse Roger era BF, ele é ex também, cara. Caramba. Bom, Nick, a Snake, o Shankshead, o Rob Luce, o Shanks... O Roger é novo. O Oden BF, esse cara que eu não sei quem é esse cara, mano. E... O Roger... Esse Roger voltou, né? Ai, que felicidade, tem um personagem que sempre tá na rank alta. Meu Deus do céu. Obrigado, Deus, pelo pão. De cada dia. Caramba. Mas assim, tipo assim, a base dos personagens assim é bem parecida, né? Você vê que é bem parecida. Tipo, sempre tá o Nick, o... O Shanks novo não tá, porque eu acho que não tinha sido lançado. Você dirigiu duas semanas atrás também, se eu não me engano. Mas a base assim tá bem parecida dos personagens. Luffy e Nick continua sendo extremamente desgraçado, né? Esse Shanks é assassino nato. Esse Shanks é muito bom. O efeito haki dele, rapaziada, muito bom, muito bom. Vai cagar, mano. Que personagem absurdo. Esse Snake. Mano, aqui a gente chega num nível assim, mano, absurdo, absurdo, absurdo. Que, mano, essa personagem chegou quebrando tudo, matando todo mundo, dando status em todo mundo, irritando todo mundo. Mas agora ela já tá com alguns EGs, com alguns Couters, ela já tá meio, né? Mas eu acho que ainda, mano, ela não vai sair do meta por um bom tempo. E agora o melhor personagem do jogo, até hoje, na minha opinião, é o Luffy Nick, rapaziada. Mano, esse personagem, ele é defensor, corredor e atacante. Ele tem skill de... Ele tem knockback, ele tem counter, ele tem efeito status. Ele captura a bandeira rápido também no Runner, ele dá muito dano, ele defende muito a bandeira. Mano, esse é o personagem perfeito, rapaziada. Eu acho que ele ainda vai durar pelo menos uns 5 meses aí no meta. Até vir um... Acho que ele vai parar assim no meta quando vem esse Shanks Camusari. Porque esse Shanks Camusari vai chegar quebrando tudo, eu tenho certeza, rapaziada. Lembrando novamente que Tealist é opinião. Se você quiser me mandar a sua própria, me manda lá no meu Instagram, meu arrobo tá aqui na tela, tá bom? Vai lá no canal dele, vê a Tealist inteira se você quiser opinar, comenta lá um comentário legal. Não vai xingar o cara, não vai falar nada demais, tá, gente? Tealist é opinião. Se vocês querem darem a sua, vocês vão lá e faz um vídeo também, tá bom? Não é só porque você discorda que você tem que xingar ou falar alguma coisa de ruim pra pessoa. A pessoa tá se esforçando, trazendo o conteúdo dela ali, assim como eu, assim como o Ruiv e todo mundo aqui que grava conteúdo de Boundary Rush. Mas eu sei que vocês não vão fazer isso. Mesmo assim, eu comento aqui porque Tealist é sempre a opinião da pessoa. E eu espero fazer uma Tealist daqui bastante tempo, porque eu preciso estudar muito ainda os personagens pra saber realmente fazer uma Tealist legal e não fazer um bagulho jogado. Que tipo, ah, eu acho, eu acho, sabe? Eu quero fazer bonitinho. E na época que eu fiz a Tealist, eu pelo menos achava que o que eu tava falando era realmente o que eu queria, sabe? Tipo, botei o personagem lá em primeiro lugar, porque na minha opinião aquele personagem era foda. Eu não quero fazer jogado. Porque eu não conheço os personagens, então eu preciso de um tempinho ali pra estudar. Bom, gente, o vídeo foi esse. Muito obrigada a todos que assistiram até o final. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E um salve pra Fabiana Ribeiro. Um beijo, viu? E um salve pra vocês e até o próximo vídeo.